Sábado, tem duelo de opostos da classificação pela nona rodada do Paulistão Série A2. Portuguesa Santista e Monte Azul. O Lanterna do Interior vai ao litoral para tentar frear a boa campanha da Portuguesa Santista. Ao vivo, direto do estádio Urico Mursa. Com narração de Gil Arruda e comentários de Paulo Jameli. Sábado, 10h45 da manhã. Aqui tem cultura.